O candidato à Prefeitura de São Paulo, nesse ano de 2024, Pablo Marçal, afirmou ao podcast Flow alguma coisa que eu quero ler para vocês, porque vale a pena, precisa ser interpretado. Diz ele, no processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Não é uma parada que eu me divirto, fim de citação. Acho que vale a pena considerar essa locução do Marçal por dois aspectos. Em primeiro lugar, pensando na própria etimologia, a origem da palavra idiota, que num certo sentido diz respeito àquele que não participa da política, ou seja, o homem que não tem expressão pública, e estou pensando aqui no mundo grego em particular, o plebeu, que não vai à ágora, por exemplo, debater ideias. Essa é uma excepção. A outra excepção é daquele que não é escolarizado, que é ignorante, enfim, que não compreende a própria instância da política. E ele, obviamente, quando se refere à idiotia, de alguma maneira, eu acho que ele fala desses dois aspectos. Ou seja, ele fala daqueles que estão, de alguma forma, excluídos da atividade política, mesmo na condição de debatedores de ideias, e, por outro lado, fala também, penso eu, dessas pessoas que, teoricamente falando, não se interessam pela política a rigor. E aqui acho que vale a pena um recorte. O Pablo Marçal pensa, o processo eleitoral, o político eleitoral, fundamentalmente no recorte do espetáculo. A rigor dele se comporta como se estivesse numa espécie de Big Brother. Me parece que essa qualidade, essa condição, permite a gente dar um passinho a mais, do ponto de vista de compreender aquilo que ele fala, e retomar um pouco de um pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin, que dizia, de maneira quase que literal, o que eu vou falar agora, ou seja, que o fascismo implica uma estetização da política. E é o que se observou, de fato, durante toda a vigência do regime nazifascista, com uma qualidade que eu acho que é específica. Essa estetização buscava alguma coisa de monumental sempre. Em particular, na Alemanha, a estatuária alemã da época é uma estatuária monumental. A cinematografia, quase que coreografia dos exércitos, das tropas nazistas desfilando. Os grandes encontros do partido nazista tinham toda uma estética própria. E, a rigor, o nazismo, de alguma forma, transformava a sociedade política numa espécie de um imenso teatro. Imenso teatro no qual o protagonista era justamente o Ariano, tido como uma espécie de super-homem. Aquilo que o Marçal pensa como um espetáculo, está muito mais perto, como disse para vocês, do regime do Big Brother. E, portanto, ele raciocina na campanha eleitoral a partir desse ponto de vista, do jogo de eliminação, da lacração, da obtenção de cortes para a veiculação em suas redes sociais. E parte do suposto, claro, isso está presumido, apontar que o eleitor, como ele, é um idiota, de que não é preciso haver projeto político algum para ser debatido. O que está em questão é a permanente movimentação dos afetos, afetos de um modo geral como ressentimento, mágoa, enfim, inconformidade, angústia, afetos que a gente poderia chamar até de afetos tristes, e que encontram nessa estética da eliminação, nessa estética do grande teatro romano, em que os gladiadores se matavam uns aos outros, encontra ali o lugar de chegada. E, portanto, pensando nesses termos, a gente, como regra, imagina que o Brasil e outros tantos países desimportam concepções políticas reacionárias, porque, por exemplo, o nazifascismo é um fenômeno no fundamental europeu, ainda que tenha tido grande repercussão no mundo como um todo. Mas me parece que a gente deu um passo além. A gente já não repete propriamente o fascismo, mas estamos criando a nossa própria estética política, e me parece que pessoas como o Marçal, mais até do que o Bolsonaro, em sentido próprio, têm um lugar nisso, um lugar fundamental, e talvez em futuro não muito distante, a gente se habilite a exportar esse tipo de prática para o mundo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.